MUNIÇÃO Toma! Munição! Tomamos o objetivo Alpha. MUNIÇÃO Tomamos o objetivo Bravo. Esse objetivo é nosso. MUNIÇÃO MUNIÇÃO Vai, granada! Depressa! MUNIÇÃO 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 TIAEM MUNIÇÃO 히 MUNIÇÃO CIRCULU MEJOR MUNIÇÃO Alguém nos distraia! Polição, peguem! Vamos ao objetivo, o Funkstrava. Polição, peguem! Polição, peguem! Aqui tem munição! Obrigado, rapaz. Munição, peguem! Maldito! Um carnicero! Maldito! Um carnicero! Que demais! Não! Peguem a munição! Essa munição é pra vocês! Perdemos o objetivo Echo. Tomamos o objetivo Charlie. Vá, não! Vá! Vá, vá! Vá! Vá, vá! Vá, vá! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL